Olá, bom dia, tudo bem? Bom, hoje é o nosso primeiro dia aqui no resort do Rio Caribe, aqui em Cancun. E agora a gente vai começar a fazer os passeios. Eu vou ainda filmar o hotel pra vocês, todinho, vou mostrar pra vocês como que funciona as coisas aqui. Mas a gente vai começar hoje o dia com um passeio, tá? A gente já tomou café da manhã, só que como a gente acordou muito tarde, o café da manhã tava meio bagunçado. Que vai uma dica aí também pra vocês. Se vocês querem pegar tudo fresquinho, o café da manhã gostosinho, tem que sempre acordar cedo, tá? Não que não tinha as coisas, o café da manhã tava meio bagunçado. Amanhã, como tem um passeio externo, aí sim a gente vai acordar bem cedo pra tomar café, aí eu filmo pra vocês. Bom, hoje a gente acordou 8h30 da manhã, tomamos o nosso café. E agora a gente tá indo lá no supermercado que chama Chedraui. Ele fica na zona hoteleira, nós vamos também no Walmart, mas não hoje. E eu vou mostrar pra vocês como que funciona tanto o trajeto e também como é os preços. Eu vou filmar tudo lá pra vocês. Então fica com a gente até o final aí. E já não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar seu comentário. Se você tá vindo pra cá também, aqui pra Cancún, deixa seu comentário lá. Qualquer dúvida que a gente responde vocês. Bom, pra se locomover aqui no México, aqui em Cancún, a gente indica vocês não alugarem carro, tá? Porque tem um ônibus que faz o trajeto do hotel até a zona hoteleira. Custa apenas 12 pesos, convertendo aí, dá mais ou menos uns 4 reais por trajeto. E é muito fácil você fazer essa locomoção, porque tem pontos em todo o trajeto até o supermercado, até a zona hoteleira. O ideal é sempre você ir com o dinheirinho trocado, tá? Porque quem vai fazer o troco pra você é o próprio motorista. Então é melhor vocês sempre levar o dinheirinho trocado. Então o que a gente fez? A gente passou pela recepção aqui do hotel. A gente só tinha 100 pesos, né, em nota. E eles fizeram a troca pra gente aqui da moeda, né? Eles deram pra gente várias notas de 20 pesos pra que a gente pudesse pegar o ônibus, tá? A gente vai agora lá no ponto de ônibus. Então saindo aqui do Hotel Rio Caribe. Se você não quiser pegar o ônibus, como a gente vai fazer agora, e você quiser pegar o táxi, por exemplo, você pode fazer a solicitação pro pessoal da recepção, que eles fazem a solicitação do táxi pra vocês. Lembrando que aqui não tem Uber, não tem 99. Então a única forma de você se locomover aqui dentro de Cancun, ou é alugando o carro, ou então pegando esse ônibus. Esse ônibus, como eu disse pra vocês, é a melhor forma de se locomover. Porque aqui em Cancun é assim, tem a via que vai pro centro de Cancun, pro centro da cidade, onde fica o Mercado 28, o Walmart. Ou então você atravessa a Rua dos Resorts, que é onde tem outro ponto de ônibus que eu vou mostrar pra vocês. Que é o sentido ao contrário do hotel, que é onde fica a zona hoteleira e é onde fica o Mercado Cedrawe. A diferença desses dois mercados, é que o Mercado Cedrawe é o mercado mais popular aqui em Cancun do que o Walmart. Dizem que o Cedrawe é mais organizado. Os preços são parecidos com o do Walmart, mas que o mercado é um pouquinho mais organizado, tem mais opções. Lembrando que o Walmart daqui de Cancun não é igual ao Walmart dos Estados Unidos. Os preços não são tão atentadores como nos Estados Unidos, como em Orlando. Mas você consegue sim comprar coisas lá, muito mais barato do que no Brasil. E aí eu vou mostrar pra vocês. Lembrando também que aqui no México, você pode, no supermercado, você pode usar pesos mexicanos. Ou você pode usar também o dólar, tá? Só que se você pagar com dólar, eles sempre vão fazer a devolução pra vocês do dinheiro em pesos, tá? O troco em pesos. Caso você só tenha dólar aqui e você tenha que trocar, e você não tem onde trocar, não tem uma casa de câmbio fácil. Porque os hotéis, eles são proibidos de fazer câmbio. Aí você pode simplesmente fazer a troca da moeda diretamente. Diretamente do México, Cancun. Aí você pode fazer a troca diretamente lá no mercado, pagando as suas compras com dólar. E eles vão converter com o canto do dia e te devolvendo moeda em pesos. Então aqui hoje a turma, acabaram de tomar café da manhã. Comeu muito, Bruno? Muito é pouco pra explicar o que eu comi. Comeu mais do que podia. E agora a gente vai atravessar aqui a Avenida pra pegar o ônibus no ponto de ônibus. Oi, mulher. Oi. O que você vai comprar hoje no Walmart? Doces. Doces? Lembrancinhas. Lembrancinhas? Sim. Quantos você tá levando de dinheiro, Bruno? Quinhentos pesos. A gente tá levando quinhentos pesos agora lá pro mercado. Pra ver o que a gente consegue comprar com quinhentos pesos. Quinhentos pesos dá mais ou menos... Um, dois, dois, dois. Cento e cinquenta reais. Mais ou menos. A gente vai ver o que a gente consegue comprar com cento e cinquenta reais lá no mercado general. O Caio, ele acabou de dar o sinal, pediu pra gente descer na frente do Mercado Chedraui. E ele tá aqui, ó, Chedraui. Esse é um dos maiores mercados que tem aqui na zona hoteleira e ele fica aqui, ó, Mercado Chedraui, tem o Castela Tequila e bem aqui na frente tem um outlet, chama Plaza La Fiesta. Dizem que os preços aqui é muito bom, a gente vai primeiro no mercado e depois eu mostro pra vocês o outlet, vamos, bora pro mercado então. Bom, já entramos no Mercado Chedraui, nós estamos no mês de setembro, hoje dia 9 de setembro de 2021, gente, tá o calor, um calor, muita gente não gosta de vir aqui pra Cancun no mês de setembro, porque dizem que chove muito, né, época de furacão, eu vou filmar aqui pra vocês, ó, agora são 9 horas da manhã, 11 horas no Brasil, porque aqui tem duas horas a mais, né, tá um sol, um calor, ontem a gente saiu, gente, vocês não têm ideia de como estava quente nesse lugar. Quando você entra, você já entra direto na parte de lembrancinha, que é onde a gente vai praticamente deixar todo o nosso dinheiro. Dá uma olhada como são bonitinhos, gente. Olha, essa bonequinha aqui, 289 pesos, um jarro, 185 pesos. Olha essas lembrancinhas, que bonitinho, Cancun, 109 pesos, olha essa daqui que linda, 79 pesos. Gente, tudo que vocês estão vendo aqui é em peso, tá? O peso hoje na nossa moeda tá a 0,29, 0,30. Então, todos os valores que vocês estão vendo aqui, vocês dividem por 3, tá? Olha aqui ó, 133 pesos, um porta-retrato, 129 pesos, outro porta-retrato aqui embaixo, também 119 pesos. Aqui tem algumas bolsinhas, 28 pesos. Olha, pra colocar no cabelo, 70 pesos, dá um pouco, então dá mais ou menos uns 22 reais. Aqueles sombreiros, olha que bonitinho, uns aqueles sombreiros pequenininhos, ele tá saindo 55 pesos em reais, dá 18 reais. Olha que lembrancinha legal por 18 reais. Aqui tem uma tequila, já vem também com um copinho de shot, 68 pesos, 22 reais numa lembrancinha. O preço tá bom, ó, duas pimentas com uma tequila, uma lembrancinha também, ó, 115 pesos. Quanto que é esse javelinho? 15, 15 pesos. 15 pesos? Vai dar... 15 dividido por 4, 3.75. É, o preço tá bom. É uma lembrancinha só. Eu tinha falado pra vocês no comecinho do vídeo, que era pra dividir por 3. Na verdade, é pra dividir por 4, tá? Então todos os valores que vocês verem aqui nas prateleiras, divide por 4. Aqui tem uns chaveirinhos, ó, 35 pesos. Esses caderninhos de anotações, olha que bonitinho. Tá saindo 35 pesos cada um. Então 35 dividido por 4. Cada chaveirinho tá saindo 8,75. Oito reais e 75 centavos. Ó, aquelas bolsinhas de praia. Ah, que pena. Não tem... Não tem preço. Aqueles... Broches. Tá saindo 44,90. Caneta. Aquelas canetas. Olha que bonitinho. Tem símbolo de Cancun. 22 pesos. Óculos. Pra quem esqueceu o óculos, o Bruno esqueceu o óculos dele. Ó, tá saindo 148 pesos. Um óculos. Você acha que a gente acha a xícara mais barata do que aqui? Caneta? Caneta? Quanto que tá? A média tá... O máximo é 90. A máximo é 90? 50, sério? 90 dividido por 4. Tá saindo 22,50, Bruno. Cada caneta. Eu tô com medo de não achar. Então, a gente vai tá no centro aqui. A gente vai vir outras vezes. Só que você pode fazer. Dica aí pra vocês. Como a gente vai em outros supermercados também, já não compra de imediato. Tira uma foto do que mais você gostou. E também o preço. Porque daí você lembra, né? Você acaba vendo depois se tá mais barato ou não. E você volta aqui e busca. Essas tícaras aqui mais simples. Tá saindo 55 pesos. Então tá saindo 13 reais e 75 centavos cada xícara dessa daqui. Essas daqui são mais caras, ó. Essas daqui são 87 pesos. Essas daqui 76 pesos. E essas daqui, ó. Elas são mais bonitas. Tá saindo 109 pesos. Olha que bonito o calendário Maia. Vamos dar uma olhada quanto tá? Vamos ver se tem preço. Tem sim. Não, não tem preço o calendário Maia. Uma pena. Vamos dar uma olhada o que tem aqui. Aqui tem mais chaveirinhas. Olha que bonitinho as chaveirinhas. É uma boa lembrancinha pra você levar pro Brasil. Olha que bonito essa daqui, gente. Olha, é uma caveira que é o símbolo aqui do México. Uma borboleta. Quanto tá saindo? Tá saindo 94 pesos. Olha que bonitinho pra dar de lembrancinha. O hipopótamo tá saindo 94 pesos. Aqueles copinhos de chote, muita gente gosta. Tá saindo 49 pesos. Aqui as pelúcias, ó. Aí a gente tem golfinhos. Olha o nemo aqui, bonitinho. Uma baleia. E tá saindo 169 pesos cada bichinho. Eu quero muito isso aqui, gente, pra deixar do lado do meu fogão de indução. Vocês que me seguem sabem que eu tenho fogão de indução. Ó, tá saindo 109 pesos o descanso de colher. Olha essas bolsas de praia, que bonita. Cancun, México. 149 pesos. Chapéu, gente. O Bruno comprou um chapéu dele no Brasil. Bruno, quanto que você pagou no seu chapéu no Brasil? Aqui. É? Com 59. 50 reais. Deixa eu mostrar pra eles. Olha que bonito, gente. Põe na cabeça, Bruno. A gente aqui faz um calor. Aconselho vocês a comprarem esse boné. Seja no Brasil ou aqui em Cancun. Vira pra eles verem. Olha que bonito. Não é nada. Não é nada, Vira. Onde você comprou? Foi em Riachuelo. Ali comprou na Riachuelo. Pagou 50 reais. Vou mostrar pra vocês aqui o preço daqui do Mercado Xedraui. Bonito, viu, Bruno? Pelo que eu tô vendo, só tem modelo feminino. Vamos pegar um aqui pra mostrar pra vocês o preço. 257 pesos. Esse rosa. Saindo 64 reais. Mesmo preço praticamente do que o Bruno pagou no Brasil. Aqui você tem mais chapéu. Amanda tem um desse daqui. Branquinho. Vocês vão ver bastante Amanda na praia. Com esse chapéuzinho aqui. Tá saindo 59. Vamos ver o que mais tem. Gente, esses sapatinhos aqui, ó. A gente comprou lá no Brasil, esses sapatinhos aquáticos. Porque a gente vai fazer passeio no cenote. Então é importante, viu, gente? Vocês terem esses sapetinhos aquáticos de borracha. Eu comprei no Mercado Livre e paguei 60 reais. Deixa eu ver quanto que tá aqui no Brasil. Meu, é até parecido com esse aqui. Tá saindo 200 pesos. 50 reais. Tá mais barato do que a gente pagou lá no Mercado Livre. Se você esqueceu o seu chinelo também, ó. Aqui tem várias opções de chinelos. Tem até esse chinelo aqui, ó. Da cerveja extra Corona. Vamos ver o preço. Aqui. 259 pesos esse chinelo. Esse de borracha, 239. A gente tem outras opções aqui de chinelo. Mais simplesinhos. Por enquanto, eu não vi nenhum da marca Havaiana. Havaiana, nem sei se vende Havaianas aqui no México. Esse daqui tá saindo 29 pesos. Vamos lá filmar a parte de casa. Ó, gente. Vou filmar aqui pra vocês a Oster. A Oster é uma panela elétrica, né? Ela faz arroz, feijão, frita batata. A gente chama Mutiola Rápido. Ela tá saindo 1.995 pesos. Que dá aproximadamente 498 reais. O preço tá bom. Aqui tem o Ninja Food, que é uma air fryer. Tá saindo. 3.995 pesos. 998 reais. O Ninja Food tá barato, viu, gente? Porque no Brasil custa mais de 5 mil reais. Aqui tem ventilador. Air fryer pequenininho, ó. Da Oster. 1.395. O que mais temos aqui? Liquidificador. 1.325 pesos. 775 pesos. Olha que bonitinho esse liquidificador. Ele é jarra de vidro. Ele vai até a velocidade 6. O ponto é o ponto que dá? Saindo 193 reais. Tá barato. Esse daqui, ó. Liquidificador Black & Decker. Vermelho. 595 pesos. Dividido por 4. Tá saindo 148 reais. Tá barato. Sonador de fruta. Olha essa cafeteira, gente. Que bonitinha. Essas cafeteiras de cápsula. Tá saindo 1.752. Olha que bonito, gente. Esse suporte aqui já vem com estalheres. Tá saindo 649. Um jogo de 20 peças. E ele já vem com um suporte também. Nossa, muito bonito, hein? Vamos ver o que a gente mais tem aqui. Também tem algumas xícaras. Copos. Vou passar bem devagarzinho pra você ir vendo os preços. Só 207. Esse de jogo de 5 copos. Ó, tá na promoção. Vem com 4 taças. Mas o suporte pra você colocar a champanhe e o gelo. 1.329 pesos. Divide aí, gente, por 4. Que vocês vão saber exatamente o valor. O valor exato de cada mercadoria. Ó aqui a corona, gente. Vocês querem saber o preço da cerveja? Tá o pack com 6. Tá saindo 79 pesos. Que dá um total de 20 reais. A Estela, o pack com 6. Tá saindo 100 pesos. Tá dando 25 reais a caixinha com 6. O que que vocês estão atrás, gente? A cerveja pura piranha. Cadê a pura piranha? Ó, cerveja. Essa aqui é a cerveja do Bruno. Pura piranha. 23 pesos. Aqui tem mais bebidas. Dr. Pepper. Esse aqui é o refrigerante preferido do Bru. Tá saindo 800 pesos. Vamos lá mostrar pra ele. Bruno, seu refrigerante preferido. Ah, sim. Não é do meu favorito. O Bruno... Porque isso aqui tem açúcar. Eu acho que pra... Sei lá. Isso aqui é pior que... Mais doce que Coca-Cola. Acredite. É mais doce do que Coca-Cola. Gente, essa bebida aqui é muito tradicional lá nos Estados Unidos. A gente experimentou uma vez. É puro açúcar. Chama Dr. Pepper. Vocês já tomaram, gente? Já experimentaram esse refrigerante? É muito doce. E ele é muito tradicional. Tanto aqui no México, quanto lá nos Estados Unidos. Ó, o Gustavo acabou de me mostrar. Aqui tem vários tipos de Coca-Cola. E tá saindo 26 pesos cada uma. Aqui tem Coca de Vanilla. Que é baumilha. Aqui tem de Orange com Vanilla. De Laranja com baumilha. Temos também Coca de... Que é Sherry mesmo? Cereja, né? Sherry, sim. Aqui você tem a Fanta também. Ó, de Thunberry. Ponta de Pêssego, 24 pesos. Tem Pepsi também com outros sabores, ó. Pepsi com... Carrie? Pepsi com cereja. 24 pesos. Uau! Olha isso. Tá trincando, hein, Fábio? 85 pesos de cerveja. Já geladinha. Aí sim, hein? Gente, aqui no Mercado Schedule. Você tem o segundo andar, né? São dois pisos. Esse piso aqui, ele é praticamente todo de bebida. Então você tem vários uísques. Você tem a Red Label. Que tá saindo 299 pesos. Você tem... Nossa, várias marcas. Ó, a Jack Daniels. Jack Daniels. Tá saindo 445 pesos. Essa daqui também, 445 pesos. Todas essas daqui, essas do Jack Daniels, estão saindo 445 pesos. Aqui também. Olha isso, gente. Essa Jack Daniels, que linda. E você viu aqui, Fábio? Ela já veio com o suporte pra você virar se... Quanto que tá aqui, ó. Que... Nossa! Quanto que tá essa, gente? 40 mil reais. 40 mil reais? Tá passada? Caramba, gente. Olha isso. 4.310 pesos. Já vem com o suporte pra você virar direto no copo. Caramba! Vamos dar uma olhada nas tequilas. Tem umas tequilas aqui. Tá saindo 275 pesos. Que tequila é essa? Vamos, Ramon. Ó, que a André achou. Uma tequila, mais dois copinhos de shot por 219 pesos. Que dá mais ou menos 50 reais. Você viu essa daqui? Também. Também legal, né? É mais em conta também. 205, já vem a tequila e o copo. Vodka também, 289. Vem dois tipos de vodka da Absolute. Os preços estão bem bacanas aqui, viu, gente? No Federal. Aqui tem mais tequila, ó. Eles gostam bastante dessa tequila aqui no México. A tequila Patron. Tá saindo 770 pesos. Gente, eu já tava indo embora. E eu ia esquecer de gravar o mais importante pra mim. E pra maioria das minhas inscritas no canal, né? Que são os produtos de limpeza. Os produtos pra máquina. Pra lave e seca. E eu precisava filmar isso aqui pra vocês pra mostrar. Gente, isso aqui é a minha loucura. É minha paixão. Quando eu venho pra cá, eu fico doido. Olha, gente. As folhinhas Ponce, que muita gente não tá conseguindo achar no Brasil, são aquelas folhinhas pra deixar a roupa perfumada durante a secagem na lava e seca. Tá saindo... Essa aqui, ó. Tá saindo 260 pesos. Tem 60 folhinhas. 260 pesos vai dar mais ou menos uns 60 reais. Um pouquinho mais. Tá dando mais ou menos uns 65 reais, tá? Ó, uns 160 folhas. O preço tá bom. Olha essa da Downy. Ó, essa aqui com 34 folhas. Tá saindo 83 pesos. Dá mais ou menos uns 22 reais. O preço tá bom. Aqui também tem, que pouca gente conhece, tem muito pouco no Brasil, que são esses Tide, gente, em cápsula. Eu vou levar pra vocês pra gente fazer filmagem lavando. E tá saindo 143 pesos. Dá aproximadamente 35 reais. No Brasil antes tinha essa marca, né? Foi embora. Mas hoje é difícil achar. Tá saindo 90 pesos. O que mais que nós temos aqui? Olha o Tide. Esse Tide aqui, gente, pra quem viu o vídeo do Suns Club, tava saindo 250 reais, 260 reais. Aqui tá saindo 457 pesos. Dá mais ou menos uns 110 reais, tá? Metade do preço. Olha o Ariel. Esse Ariel aqui, ó. Duplo poder. 35 pesos. Dá mais ou menos uns 9 reais. Aproximadamente. Olha aqui, tá bom pra lavar a louça. Cascade. Cascade Platinum. Eu vou levar também pra gente fazer os testes da nossa máquina de lavar louças. Pra mostrar pra vocês. Mas, ó. Tá saindo 191 pesos. Mais ou menos 50 reais. Vem com quantas cápsulas? 14 cápsulas. Dá pra passar 14 lavagens. O Finish. O Finish tá saindo 155. O Finish tá caro aqui. Tem também o Finish em pó. Olha, esse daqui tá barato. O líquido secante. 155, mas ele dá pra 80 lavagens e 400 ml. Tá barato. E olha aqui o Down. O Down antes era 27,90 pesos. E agora tá 21. Grande. Ele tá saindo aproximadamente 6 reais. Aqui tem outro Down. Esse daqui tá saindo 16 pesos. Que dá mais ou menos quanto, produção? Quase 5 reais. Quase 5 reais. Tem um Down de quase 1,5 litro. 1,4 litro. Tá saindo 37 pesos. Que dá mais ou menos... 9 reais. Uns 9 reais. Esse aqui tá barato, hein, gente. 9 reais em 1,5 litro de Down. Tá bem barato. Tá concentrado. E ele é o concentrado. O que que temos aqui? Gente, eu comprei isso aqui da outra vez. Nós viemos há dois anos atrás. Eu levei dois desse produto aqui. Se vocês estão vindo aqui pra Cancún, Pro México, compra esse produto. Eu limpo a forno. Gente, isso daqui você joga dentro do forno, dentro do forno, dentro da sua air fryer. Ou até mesmo naquele refratário que você assou um frango e grudou tudo. Você joga esse produto aqui e deixa agir 5 minutos. Gente, é assim, é inacreditável. O forno fica como um novo. Ó, tá saindo 66 pesos. Dá mais ou menos... É, dá aproximadamente 17 reais, gente, se limpa a forno. No Brasil, isso aqui no Suns Club é uma fortuna. O que que a gente tem mais aqui? Olha, super limpador. Vem com uma esponjinha, o gel, pra você fazer a limpeza do forno. Mas, gente, não deixe de comprar esse produto aqui. É maravilhoso. Bom, a gente agora vai passar as coisas lá no caixa, das coisinhas que a gente comprou. Depois eu vou pegar tudo e vou mostrar pra vocês o que a gente comprou e o preço de cada produto. Certo, produção? Certo. Acabamos de sair do supermercado Chedraui e agora a gente tá vendo aqui no Plaza La Fiesta que é um outlet que fica bem em frente. Falam que os preços aqui é bom. A gente vai lá verificar se realmente é mesmo ou não. Ó, pra entrar aqui na loja, na Fiesta, eles estão bem rigorosos por causa do coronavírus. Você tem que molhar os pés ali diretamente num produto, numa solução. Depois você seca os pés. E aí agora aqui você faz a medição de temperatura e aí depois você ainda coloca o álcool em gel. Isso aí com todo mundo que entra na loja. Essa loja é enorme. Então tudo que você procura aqui em Cancun de lembrancinhas, desde mala até sombreiros, roupas, tudo você encontra nesse outlet. E aí a gente vai ver os preços dele agora. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, algumas lembrancinhas. Já aqui, se você for trazer em dólar, já tem o preço em dólar e já também tem o preço em pesos mexicanos. Ó, 18 dólares ou 415 pesos. É pra você colocar aqueles porta-chave. Tá saindo 415 pesos. Ó, o descanso de colher que eu quero muito comprar pra levar pro Brasil. Tá saindo 415 pesos. Aqui tem uns bonequinhos. Tá saindo 415 pesos. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso, que coisa mais linda. Lembrando que aqui no México, aqui em Cancun, né, a morte pra eles é festa, né? Quando as pessoas morrem, eles fazem festa. Por causa da cultura deles. Porque as pessoas morrem e vão pra um plano melhor, né? Vai pra uma vida melhor. Então eles festejam. Aqui tem o Dia de los Mortos. Olha, gente, as canecas aqui. Tá saindo 341 pesos. Olha que bonito. Olha, tá barato, gente, esses vasos. Olha que bonito. São todos feitos à mão, gente. 217 pesos ou 10 dólares. Aqui tem esses copinhos. Gente, tira a criançada de casa que eu vou... Ou melhor. Gente, tira a criançada da TV. Vou mostrar pra vocês esses copinhos de shot. Olha isso, gente. Tá saindo 195 pesos cada um, ou 8.9 dólares. Olha isso, gente. Que engraçado. Pra você dar de lembrancinha pra um amigo. Olha isso aqui, ó. Ele tá... É um copinho de shot, né? E ele tá com a roupinha. Aí quando você levanta a roupa, olha o que você vê, gente. Olha que engraçado. Vou mostrar pra Andréia. Ela vai adorar. Vamos lá ver. Andréia, olha isso aqui. Meu Deus. Levanta. Dá pro Fábio levantar. Levanta pra você ver. Mostra aí, Fábio. Muito legal pra dar de lembrancinha, né? Gente, eu vou fazer um geralzão da loja agora pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Estava tão gostoso Legenda Adriana Zanotto